Há quatro anos atrás aqui no canal, eu trazia um vídeo pra vocês a respeito de um game baseado na nossa queridíssima Olá Gata. E sim, eu estou traduzindo ao pé da letra porque por algum diabo de motivo o YouTube simplesmente desmonetiza o vídeo se eu falar o nome dela aqui. Eu acho que ele entende que é um personagem infantil num jogo que não é exatamente infantil, tá ligado? Então eu vou evitar falar o nome dessa personagem o máximo possível. Mas vocês sabem quem é, aquela gata branca lá com lá assim na cabeça que não tem boca e que todo mundo falava que era porque tinha pacto com o demônio porque a filha da criadora ou do criador lá ficou sem boca por causa de alguma doença, enfim, coisa louca. E quatro anos depois, rapaziada, eu estou finalmente trazendo aqui mais um jogo dessa personagem, só que dessa vez um jogo diferenciado. Sim, o nome do jogo é basicamente o mesmo, Olá Gata.exe, só que pelo que eu verifiquei, parece que esse jogo é muito diferente dos .exe convencionais que a gente vê por aí. E eu estou bastante curioso para ver porque eu estou meio saturado de ficar jogando sempre a mesma coisa aqui. Então vamos dar uma conferida neste game e vamos ver se ele de fato vai ser tão assustador quanto aparenta. Olha, rapaziada, normalmente eu não mostro esse procedimento para vocês, mas quando eu fui instalar o game já apareceu uma parada que meio que me dá um sinal vermelho aqui do game, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Bom, aqui tem um instalador, no caso, né, o que já é bem diferente dos jogos convencionais .exe. Só que quando você vê aqui no próximo, sua culpa, sua culpa, sua culpa, sua culpa. Sim, de fato eu baixei o game. Acho que a culpa é minha mesmo, tá ligado? Bom, vamos baixar isso aqui então. Eu espero que, de fato, isso não dê problema no meu PC. Eu estou torcendo para isso. Muito que bem, rapaziada, já estamos aqui na tela de título do game, tá? Como vocês podem ver, é bem simples, tá? Somente com o nome da personagem e duas opções, jogue ou saia, tá? Então, vamos jogar, né? Acho que é o que a gente tem para hoje, né? Tá, temos aqui três slots, né? Seria basicamente o saves aqui que a gente tem. Vamos fazendo o primeiro, né? Por padrão. Carregando o slot. Peraí, ele está carregando ou ele está salvando? Eu não entendi. Bom, ele está carregando aparentemente, né? Será que tem... Sinto muito, mas esse slot não pode ser carregado. Oi, gatuxa! Tudo bom? Como é que você está, minha nobre? Beleza? Ah, obrigado. Tá bom, então. Vamos carregar o segundo, eu acho. Carregando o slot 2. Tá. Quer ver que vai ser o terceiro que é o que pode ser carregado, velho? Olha só que jogo filha da mãe, mano. Tá, também não pode ser carregado. Ok. Gostei também da tela meio bizarra, para dizer o mínimo, né? Não tem música, não tem nada de animado aqui. Nossa, eu cliquei no no slot e ele apareceu um quadrado ali. Será que era uma opção... Tá, se não carregar esse aqui, eu sei que é uma opção lá embaixo. Porque apareceu uma opçãozinha vazia. É, realmente era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, meu nobre. Tá, já começou firme forte. Sei que consegui jogar o game, velho. Tá, vamos clicar aqui então. Pera aí. Load slot. Ah, pera aí. Nijo? Gabs? Tem que escrever alguma coisa aqui? Eu não entendi. Ué, esquisito. Estranho, rapaziada. Eu não consigo carregar nenhum. Aquilo lá era só uma caixa de texto. Será que eu preciso escrever alguma coisa? É, ele realmente não pode carregar. Tá, tem um outro arquivo aqui na pasta, na real. Eu vou sair do game e eu vou carregar o arquivo. Porque além do instalador, ele veio uma outra parada aqui. Esse slot break... Ah, tá, beleza. Eu imagino que isso aqui seja pra gente poder botar os slots, né? Break. Break, easter egg code. Estere egg code? Tá, esse aqui é o código então. Estere egg code. Tá, então pra gente quebrar, a gente precisa clicar lá, naquela opçãozinha que apareceu. Ok, voltamos pra tela de título. Vamos agora fazer o break aqui, tá? Vamos ver se dá certo. Ok, agora foi slot AB. Tá, interessante. Agora liberamos um novo aqui. Vamos ver o que vai liberar, filho. Já começou de uma forma interessante. Um puzzle na tela de título, velho. Nunca vi isso aqui. Tá meio alto. Tá meio alto isso aqui. Tá meio alto. Calmou, calmou. Tá, pelo menos carregou. Carregou o save, eu acho, né? Carregou o save. Tá ótimo. Tá, ok. Olá, gata. Aperte Enter para escolher. WSD. Peraí. Ah, ok. Agora o jogo começou de fato. Agora realmente parece o jogo dessa gata maldita sem boca aqui, né? Vamos direto pro play aqui, velho. Escolher o play. Dá pra gente sair também, né? Aviso. Fique ciente que tem objetos bugados. Eles podem teleportar você para a fase de teste. Você pode perder o programa. Pô, valeuzão. Peraí, eu tô controlando aqui? Ah, tô controlando. Tá. Olha, de cara, isso aqui já tá me remetendo... Sei lá, vou explorar pra cá, Danice. De cara, isso aqui já tá me remetendo a um jogo de Atari, no caso, né? Mas, especificamente, ele tá me remetendo... Se tratando de um jogo de terror, que a gente sabe que vai dar bizarrice... Cara, Ends Apple Farm puro, mano. Peraí, fase 1. Aperte Enter. Dá pra gente sair pra lá? Não sei. Esse aqui é o mapa, então. Não é um jogo em cima. Achei que a música tinha parado. Achei que tinha dado ruim. Tá, vamos entrar na fase 1, então. Vambora. O que você tá esperando por você? Ouriço? Ah, tem um Sonic. Que fofo, velho. Dry Spike Plant. Spike Plant seria planta espinhuda, né? E planta morta, tá? Cuidado. Tome cuidado. Tem que tomar cuidado com o Spin. Basicamente, tudo é Spin uso aqui, né? Vamos tomar cuidado pra não se machucar, filha. Tá, fase 1. Tá, WSD. Não posso jogar nas setas. Tá, tem que tomar cuidado que tem uma planta espinhuda aqui. Eita bagaceira! Caraca, tem sangue no game, velho? Tem sangue no game? Que isso, os malucos eram a vida louca, hein? Ó. É, eu vou tomar bastante cuidado aqui. Essas plantas é complicada. Aquelas lá embaixo são mais ainda, ó. Ó, gostei da música disso aqui, velho. Massa! Terminei. Nice, garoto! Fase passada. Aê, rapaz! Faz o L, pô! Vambora. Próxima fase, aí. É legal que ela tá com uma setinha. Ah! Filha da puta! Filha da puta, mano. Mano. O jogo já me meteu. Não precisa ficar estouradasse. Eu tinha baixado o volume já. Tá? Obrigado. É... Tem uma árvore bugada ali atrás. Agora eu vou tomar muito cuidado com esse game aqui, filho. Bem que o jogo avisou que tinha uma jump scare no começo. Ai! Caraca! Nossa, eu fui pra outra dimensão aqui, velho. Meu Deus! Crash o jogo. O que você tá esperando por você? Gravidade. Agradeço o Newton por essa mecânica. Valeu, Newton! Tamo junto, meu nobre! Fazerror. Ah! O que? Peraí, eu tô ali em... Mano, essa fase... Ela tem uma pegada 3D? É isso mesmo que eu tô vendo? Mano, que da hora! Ah! Ah tá, isso aqui é o teleporte. Achei que eu ia tomar um choque e morrer, mas não. Nossa, ainda bem que ela deu uma penduradinha ali, ó. Elevador. Erro, erro. Mano, tá tudo dando erro. Eita bagaça! Ah! Não pode cair, não pode cair. Calma. Vamos lá, ô lagarta! Vamos lá, ô lagarta! Olá! Ah, qual é, mano? Você tá me tirando, velho. Eu ia cair direto num buraco, mano. Eu tô com sorte. Hoje eu estou com sorte, Gugu. Eu estou com sorte, mano. Eu pretendo não morrer pra ver o que acontece, ó. O bom é que os controles do game são super tranquilos, assim, né? Tá super bacana, super de boa. Agora vai vir susto, né? Confia. É, vai vir. Final de fase. Tá, chegamos. Cara, que pegada interessante, mano. Parecia que eu tava indo numa espiral, tá ligado? Tá maluco, velho. Oi, quadradinho laranja, que não tem nome. Ah, não, mano. Olá, mãe. Olá, bebê. Ah, mano, começou a misturar foto de pessoa real, você já sabe que eu fico... Que isso? Abby. Olá, mãe. Quem é? Quem é esse? Hã? Ó, eu não... Eu não te falei sobre ele. Ele é o meu amado. Eu? Tá falando comigo? Tá falando de mim? Tá, tem a filha, a mãe. A Abby e a mãe. Olá, senhor. Qual é o seu nome? Gabriel Azevedo de Leucientos. Ah, não. É o outro cara. Tá. Ele. Vincent. Nossa Senhora. Esse cabra é sujo. Esse cara é Jack. Esse cara é Jack, mano. Dá uns tapas na oreia dele. Ele é Jack, filho. Confia. Que prazer em conhecer. Meu nome é Abigail. Ah, tá. Abby. Abigail, a mãe e o Jack. Vou chamar ele de Jack. Dane-se. Não é Vincent, não. É Jack. Fez pontinho. Ele não se interessou muito, não, minha filha. Sinto muito lhe informar, mas ele não se interessou muito, não. Ele, na verdade, tá pouco se lixando pra você, viu? Por que você é tão mau? Por que você é tão filho da puta? Tá ligado? E aí, mãe? Talvez o Vincent esteja cansado. Vamos lá assistir TV. Primeira introdução, a do cara à filha, já vai ficar desse jeito, filho? Tá maluco, mano. Termina com esse cabra aí, velho. Pelo amor de Deus. Sua filha eu não mereço, não. Tá. Ok. Temos uma história sendo contada por trás. Mano, isso é muito, hein, de Zé Poufarm. Inclusive, lançam o episódio 2, pelo amor de Deus. Tô esperando isso há quase dois anos, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não, na verdade, faz dois anos já, hein, de Zé Poufarm episódio capítulo 1, né? Faz muito tempo, cara. Chip Racket também tem que ser lançado. Tem muita coisa aí pra ser lançada da hora, velho. Tá maluco. Tá, gravidade. O que você tá esperando por você é a mesma coisa, na real. Fase Error. Será que eu entrei na mesma fase que não era pra ter entrado? Talvez. Deixa eu morrer. Vou me matar. Ele só volta na fase. Será que eu tenho que terminar de novo pra dar outra coisa? Porque o layout tá parecendo a mesma coisa. Eu nem fui pra frente, porque, sei lá, eu tava brilhando. Vamos ver se é a mesma coisa aqui, rapaziada. Tá, parece exatamente a mesma fase, viu? Talvez eu tenha entrado de novo, mas a gente vai descobrir no final se de fato é a mesma coisa ou se de fato... Parabéns. Corta pra quando eu terminar isso aqui, por gentileza. Tá, vamos ver se vai ser a mesma coisa de novo ou se vai mudar alguma coisa, né? Talvez eu só tenha repetido a fase porque eu sou um imbecil. É, tem um quadradinho laranja também. Tá, parece ser a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá, eu vou pular então pra quando terminar isso aqui eu vou achar uma outra fase escondida no mapa. Ok, rapaziada, voltamos pro mapa, tá? Talvez agora eu tenha que ir pra frente, né? Porque, bom, eu creio que vai liberar algum caminho aqui, né? A fase tá com... Tá, é isso mesmo. Idiota, burro, imbecil, é só sair pra direita, fio! Vamos pra segunda fase logo, fio. Perdi muito tempo aqui, mano. Aperte Enter. Tá, os inimigos aqui são os mesmos. Um zouriço e um Skypland... Um Skypland... Ah, vamos lá, então. Não dá pra correr com ela, né? Não tem Shift pra correr, não tem Ctrl pra baixar. Se bem que por que você abaixaria, fio? A bichinha já é pequenininha, mano. Tá porra. Tá porra! Meu mouse ficou maluco. Meu mouse ficou maluco. Mano, mano, para, para. Parar. Parar. Ele abriu um outro bagulho no outro monitor, um vídeo aqui. Calma, calma. Parar. Parar. Para. Para. Meu mouse não para. Ele... Calma, calma. Eu não consigo. Eu não consigo parar. Prendeu a porcaria do mouse, velho. Mas, enfim, vai mostrar pra vocês aqui na edição a tela, tá? Do ser Vincent B. Hartman. Idade de 38 anos, sexo masculino. Nascido em 63, estado de Novo México, Albuquerque. Seu pa... Acabou o vídeo. E eu ainda estou preso com o mouse aqui. Para! Ele vai ficar quanto tempo preso aqui, fio? Eu não consegui nem ler o dossiê aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus. Pera, pera. Pera aí. Pera aí que ela voltou. Como é? Calma. Eu preciso ler o que estava escrito aqui, rapaziada. Calma aí. Nascido em 1973, estado de Novo México, Albuquerque. Seu pai, Benedito P. Hartman, deixou a família. Mãe, Andy Hartman, sempre culpou o filho dela por ser a razão que o Benedito deixou eles. Nada é conhecido sobre o Vincent dos anos adolescentes do Vincent, exceto que ele foi brutalmente bullyingado, né? Ele sofreu muito bullying. Bullying era físico e emocional. Hoje em dia o Vincent é mais conhecido como pai. É um assassino em série. 14 mães e 18 crianças foram assassinadas por... Meu Deus. Suas vitamins potenciais são família sem paz. Meu Deus do céu, velho. Por isso que ele era daquele jeito, mano. Por isso que ele estava daquele jeito. Ele ia matar a família, velho. Mano, ele é um assassino. Tá, agora ficou certo. Eu só caí no buraco. Morra. Ah, que fofo. Eu podia ter visto onde eu ia pular, né? Eu já estou morto por dentro, velho. Nossa, a história desse jogo é pesadíssima, filho. Aí, aí. Fase 2. Ué? Ué? Era isso? Não, agora voltou, tá? Pera aí. Vamos pular direito agora, pelo amor de Deus, tá? Meu Deus. Tinha um bagulho ali? Nossa, eu não posso tocar em nada. Eu não posso tocar em nada. Rapaziada, eu não posso tocar em nada. Eu não posso tocar em nada, velho. Se tocar em alguma coisa agora, você morre. É Kaizo. Virou Kaizo Kitty agora. Kaizo Kitty. Hello Kaizo, mano. Hello Kaizo é boa. Hello Kaizo é boa, velho. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer a parada dar certo aqui. Tem que tomar muito cuidado com esses obstáculos que eu não consigo nem ver. Olha o ouriço com o vermelho. Foi feio demais. A visão tá horrível pra mim. Mas dá pra ver um pouquinho. Calma, cuidado com o ouriço. Olha o espinho. Outro espinho. O que é isso? Elevador. Elevador. Tá. Obrigado. Obrigado, amigo. Mano, peraí. É um pulo muito... É um pulo muito... Filha da mãe agora tá aqui, tá? Oita. Eu vou pra onde agora? Satanás! Não, pera, pera, pera. Deixa ele fazer o ciclo de ir e de volta. Aí, rapaz. Boa. Eu quero voltar a fase inteira, pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, você tá de sacanagem, mano. Me fala que o bagulho volta, por favor, mano. Ah, velho. Porcaria! Tá, voltamos pra aquele trecho agora. É só eu fazer a parada direito. Vou precisar ir de uma vez só aqui, ó. Um, dois, três e... Ah, mano, você tá de sacanagem. Foi? Não, não foi. Como é que eu passo disso? Como é que eu passo dessa merda? A parede é muito alta! Ai! Vai! 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 Foi! Uf! Ok, não demorou. Foi só mais uma tentativa. Eu fui direto, só fui pulando, fio. Aí foi. Nossa, mano. Deu um nervoso esse final. Meu Deus. Tomara que seja o último... Não sei se você lembra. Minha filha, não dá esse sorrisinho pra mim, não. Não dá esse sorrisinho pra mim, não. Perguntando se eu me lembro. Porque eu não lembro de nada, não, fio. Eu tô perdido. Nossa, que desconfortável. A música da fase já foi desconfortável pra cacete. Agora fica vendo essa imagem aí. Agora que eu não jumpo de uma esquerda. Não me lembro, não. Lembrar do quê? Para de música ao contrário. Isso me deixa triste, velho. Será que tem que apertar alguma coisa? Não, acho que é só... Só vai ficar focando esses belos olhos nos meus. Quando a luz do... Caralho, essas fotos estão desconfortáveis, tá? Eu acho que é mais a questão desse granulado, desse preto e branco, tá? Deixando muito desconfortável, velho. Eu já fico desconfortável com foto de gente em jogo.ez. Isso aí já me pega um pouco de surpresa, né? A fase 2 completa. Parabéns pra nós, fio. Esses banquinhos aqui, não dá pra sentar nele? Ai! Acima! Acima o quê? Acima o quê? Cara, é isso. E se eu não obedecer você? Não tem como não obedecer, né? Obrigado por liberar caminho. Não precisava ser tão alto assim, né? Eu desgra... O que é isso? É um código morse? Cara, eu só tô indo reto. Vou tocar num banco ali em cima. Vamos tocar nele. Tá, tocamos. Caraca, que jogo bizarro, mano. Mano... Esse jogo tá me deixando desconfortável. Real, mano. O que você tá esperando por você? Gravidade. Código morse. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Say my name. Say my name and know who I am to have. Me ajude. Por mais? Já te ajudei? Já passei naquela fase maldita? Já li o jornal... Tem que ir pra trás agora? Eu tô na direita? Acho que tem. Tá, vamos lá. Vamos lá então, eu acho. Teleporte, tá? Que merda é essa? Pera aí. Pera aí que agora eu preciso pular de... De balas. Ah, vai se ferrar isso aqui, mano. Podia ter desligado, né? Pera, pera. Calmar, calmar. Com bastante cuidado aqui, porque agora temos mais obstáculos, galera. E não são obstáculos muito divertidos. Pera. Não vou tentar ir pra... Filha da... Filha de uma piranha. Filha de uma piranha! Eu tô tentando, né? Joga até... Às vezes fica difícil. É difícil, né? E se eu só correr, tá? Só correr é resolver o problema aqui. Eu dei uma... Batida de cabeça ali no bagulho e deu ruim, filho. Tá, escadinha. Cuidou, cuidou. Aê. Tá, basicamente é... É um obstáculo fácil de escapar. Eu só preciso ter calma, paciência. E que lá? Tem aquele troço amarelo ali. Eu vou virar Super Sayajin? Super Sayajin Kit? Hello Sayajin? Hello Jin? Super Sayajin Kit? Que isso? É uma bunda? É uma roleta? Tá roletando? Será que vai tirar? Nota 100 aqui? Vai tirar grana? Vai roletar? Mano. Que isso? Que isso? Que isso? Poxa, o bagulho ficou 3D. Mano, que isso? Tá pegando. Eu tenho que pegar isso? Tá, eu tenho que pegar essas... AITA, porra! Meu Deus! Tá, eu tenho que fugir desses troços aqui, velho. Eu acho. E colecionar esses pedaços de não sei o que. Para, para! Para, para. Eu tô estando com medo, para, para. Eu tô estando com medo real. É uma chave. Vamos pegar a chave. Para. Acabou essa parede, essa bosta, mano. Tem que tomar cuidado. Mais um pedaço de chave. Acho que falta mais um, né? Mais dois. Droga. Vai, vai, vai! Desce! Desce! Tem que subir? Eu tenho que subir de novo. Nossa, mano. Essas criaturas, velho. É o Say My Name. É o Heisenberg, velho. Jesse! Jesse! Vamos cozinhar o Jesse! Jesse! Ih, sumiu todo mundo. É, o Heisenberg foi cozinhar, rapaziada. É só subir, eu acho, né? Vamos na calma. Não sei se é para onde agora. Para cima? Ou era para eu... Eu acho que era para eu ter descido, galera. Era para eu ter descido, mano. Ai, caceta. Era para eu ter ido em algum lugar ali. É, eu não tô vendo nada para abrir aqui, então... Nossa, mano. Não sei se vocês estão enxergando alguma coisa, mas para mim está muito borrado, mas... Normal, rapaziada. Tá difícil de ver, mas eu tô indo pelo meu sexto sentido aqui, meu filho. Ai, embaixo? Abrimos. Abrimos, tá. Era só eu literalmente ter encostado no chão que eu teria saído. Mas tudo bem. Valeu o passeio. O Heisenberg foi embora. Tá safe. Dois. Dois pontinhos. Dois traços, né? Nossa, essa fase deu... Esse jogo tá dando nervoso. Eu estou muito feliz que você veio. Como foi o jantar? Quem tá falando? Será que é a mãe? Foi bom. Foi gostoso. Satisfatório. Comi lasanha. Ah, moleque. Qual é o seu animal favorito? Suatir? Aquela jamanta? Aquela cobra? Ouriços? Eles são tão fo... Tá, é por isso que a gente vê tanto Ouriço no jogo? Será que essa pessoa joga Sonic? Eu não sei quem tá falando. E qual é o seu animal favorito? Tá. Tá perguntando agora pro... Corujas. Elas podem rotacionar a cabeça delas 360 graus. Fez cosplay de coruja. Fez cosplay de coruja. Nossa, esse aqui me pegou, tá? Esse aqui me pegou pra caralho, velho. Santo Cristo, velho. Mano, que jogo desconfortável, velho. Quantas faces era aqui? Ih, acabou? Um erro ocorreu e o aplicativo teve que ser terminado. Sentimos muito pela inconveniência. Mano, isso faz parte do jogo, não é possível. Isso faz parte do jogo, né? Dá pra reabrir? Isso faz parte do game, né? Tomara que faça, mano. Tomara que faça, mano. Desculpa. Desculpar. Meu Deus, gente. Mano, que jogo absurdo é esse, cara? Tá, agora eu tô legitimamente com medo, velho. Eu estou com medo. Estou com medo. Muitos medos estão se proliferando nesse momento. Puta merda, velho. Ah, mano. Não tem mais saída aqui, é isso mesmo? Ah, é isso aí. Vai haver outra fumaça? Não, né? Nossa, a porra da fumaça me assustou. Fumaça.ezes. Mouco.ezes. Tá, isso era uma imagem. Na verdade, acho que eram várias imagens, velho. Eram vários rostos, era isso? Será que eram as vítimas? Ainda bem que eu não vi direito. Vocês que pause eu vi de beijo, eu não vou parar nem ferrando aqui, velho. Tá maluco. Nossa, merda, mano. Cara. Será que isso aqui meio que simula uma alma saindo do meu corpo, assim, indo pro limbo com as outras almas? Não sei. Eu sei que eu fiz um erro. Não deveria ter baixado isso não, velho. Deveria ter baixado a Game Jolt. Eita. Três. É uma terceira fase. Ai. A pessoa suda. Não deixe ele se tornar real. Radiação. Mil Reigns estão... São mortais. Reigns? O que é Reigns? Não sei. Vamos jogar mais uma. O jogo... Tá, tô com medo, desculpa. Eu não vou te deixar sair. Problema seu, velho. Eu controlo meu PC. Eu. Eu controlo. Eu. O que é isso? O que é isso? Ah. Serei? O que é isso? Aquele meme do bebê que tosse no microfone? Ah! Eu prefiro a porra do bebê. Eu prefiro a porra do bebê. Eu prefiro o bebê, cara. Mano, faz tempo que eu não grito assim num jogo de terror. Puta merda. Vai se fuder, mano. Você quer que eu faça o quê, velho? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu não sei o que esse jogo quer de mim. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Eita! 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 Pera. Tá, o que que eu... Tá, eu controlo com o mouse aqui. Tá, mas aí. O que que eu faço? Jesus Cristo. Olha a cara da olagata, velho. Que bizarro. O quê? Deu erro? Eu peguei você. Erro desconhecido. É terminal... Mensagem do terminal da aplicação. Eu peguei você. Eu tenho... Ah! Vai se... Vai se fuder. Vai se fuder pra lá, filho da puta. Vai se fuder. Qual é, mano? Qual é, cara? Qual é, velho? Parar, parar. Parar. Minha instala... Ah! Tá. Começando a entender. Eu acho que eu tinha caído e bugado, velho. Eu tenho que usar a lanterna aqui que eu tenho no... Que é o mouse. Na lan... Na lan... Na lan... Eu não consigo falar, rapaziada. Eu real tô com... Eu tô com medo legítimo aqui, velho. É uma lavanda... Ah! Apaguei a luz. Eu não posso deixar a... A lagarta... Acender! Não posso deixar. Esse é o segredo. Esse é o meu momento, velho. Vambora! Nossa, bichinha não tem olho mais. Não tem boca. Não tem bosta nenhuma. Vambora, velho. Vamos ruxar, filho. 104. Pera aí. 104 dálmatas. Não! Pera aí. Desceu, desceu, desceu. Tá. Para. Para, para. Para de me contorcer, filha da... Mano. Agora, a pergunta que eu não quero calar. O que que a olá gata tem a ver com tudo isso, rapaziada? O que? O que? O que que tem a ver com tudo isso? Fala pra mim. Fala pra mim. Não vejo muita ligação das duas coisas, mas a ideia é interessante. Talvez é... É o Farms, mano. Não tem como é o Farms, cara. Talvez tenha usado só pelo Farms, mano. Pô, olá gata. Vamos fazer um olá gata.xz, mano. É o Farms. É o Farms, filho. Não tem como. É o equivalente de... Pera aí. Nossa. Ai. Pera aí. A alavanca tá aqui. A alavanca tá aqui. Quase. Tá. Eu não posso deixar essa merda... Tá. Tá crescendo um número ali em cima. Eu não sei pra quê. Mas tá crescendo. Cada vez que vibra, cresce mais, filho. Qual é, mano? Ô, qual é? Me ferrei, né? Me ferrei, né? Morri, né? Filha da puta. Morri. Mano, tem que ser rápido pra passar disso aqui, cara? Que velocidade você quer que eu faça? Bebê fumante desgraçado. Eu tô ouvindo um bagulho de estoque de áudio? Aquelas marcas d'água lá? De áudio? Vocês ouviram isso também? Aí, ó. Preview. Não pagou. Não pagou. Não pagou. Tem marca d'água no áudio? Ah, mano. Como é que eu vou passar dessa merda? Tá. Eu acho que agora eu vou conseguir chegar, se for ali em cima. Não tem tempo. Não tenho tempo. Calma. Não pode chegar a mil. Ai, tá. Chegamos. Chegamos. Terminamos. Nossa, eu tive que fazer um speedrun ferrado aqui, filho. Mas deu bom. Deu bom. Tá safe, rapaziada. Vai. Entrega tudo pra mim. Entrega tudo pra mim, velho. Vai. Toca tudo na minha cara. Desgraça. Menos um jumps. Jesus. Não. Não. Eu retiro o que eu disse. Eu não quero isso, não. Olha essa cara, mano. Olha essa cara, velho. Agora diga como você se sente. Ah. Para, mano. Para com essas coisas, mano. Mensagem de aplicação. Você está feliz depois de todos os seus assassinatos? Ué, eu sou a Hello... Eu sou a Hello... Hã? Você se sentiu miserável e fraco enquanto estava jogando esse jogo, não é? Sim. Sim. Nossa, o bagulho está se comunicando por caixa de erro, velho. Isso foi o que todas as vítimas sentiram. Cacete, mano. Então uma das vítimas se proliferou na forma de um juco.ez para punir o cabra que matou, velho. Eu e a minha mãe vivíamos felizes. Por que você nos matou? O que nós fizemos para você? Caralho. Isso aqui é o pior pesadelo do William Afton. O que todas as suas vítimas fizeram para merecer esse destino? Deus disse para não termos vingança. Deixe isso para mim. Qual é, mano? Mano, essa cara dessa criança, mano. Mas eu não posso deixar você viver. Cacete. Não vai deletar o System 32 na minha pasta, não. Por favor, né? Por favor, mano. Por favorzinho, por favorzinho. Os últimos segundos da sua vida serão seu sofrimento como tormento eterno. E eterno estava escrito errado, como uma criança escreveria. Achei fofo o detalhe. Eita porra. Aviso de Sistema. O Sistema detectou a temperatura aumentando. Tá. Isso me põe um pouco de surpresa, mas acho que é do jogo. É... Pegar o meu console como troféu foi um erro. Ah! Então o assassino pegou o PC da criança como troféu? Se fodeu, fio. Sistema, desliga o seu console para segurança. Não dá! Não dá! Vai explodir! Vai estourar! Caraca! Você não pode sair. Esse é o seu destino. Não. Meu PC, ele tá com a temperatura normal aqui no monitor, moço. Eu acho que é bait. Você podia ter sido um bom homem, mas não. Você começou a matar famílias inocentes. Jesus, mano. Esse jogo tá pegando pesado, fio. Tá maluco. Ninguém vai... Ninguém vai sofrer por causa de você novamente. Graças a Deus. Tá, vai. Pode, pode punir. Me puna. Me puna. PUNA! Desliga o seu console mediano. Caraca, até o PC. Desliga essa merda! Tá calor aqui do nada. Ih, abriu outro vídeo. Abriu outro vídeo, rapaziada. Você mereceu isso, Vincent. Não existe. A casa do moleque pegou fogo, porra. A casa do moleque não. A casa do assassino, né? Pegou fogo. Mano. Caralho. O PC estourou, fio. O PC estourou, tá ligado? Tá maluco, velho. E agora? Que não tem PC. Como é que faz o jogo? Como é que joga? Jogar. Fim. Tá, essa é a criança e a mãe, no caso, eu imagino. Mano, que jogo pesado da porra. Que jogo pesado da porra, velho. Puta que pariu. Que jogo bom. Jogo bom, velho. Tava sentindo falta de jogo bom, velho. Nossa, que jogo da hora. Que jogo da hora, velho. Puta que pariu, mano. Bom, rapaziada. A única coisa que eu posso fazer aqui nesse momento é dar uma palma de salvas aqui pra esse game. Porque, cara, que experiência maravilhosa. Jogo extremamente pesado, mas super criativo, tá ligado? Sai completamente fora da caixinha do Jogos.ez que a gente conhece. Amei essa parada. A única coisa que eu não entendi exatamente foi a relação com a personagem da Ola Gato, com as vítimas e toda a história de assassinato. Mas, novamente, às vezes não precisa ter um motivo, né? Igual o Andy. Na verdade, a Andy Zepoform tem um motivo. Aqui eu não achei um motivo. Se algum de vocês souberem, comentem embaixo nos comentários que eu quero muito saber. E aproveita pra me falar também o que vocês acharam desse game maravilhoso, tá bom? Dito isso, rapaziada. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like nesse vídeo. E a gente se vê na próxima, tá bom? Então, provavelmente eu vou ter pesadelos com isso aqui. Eu espero que vocês também não se mijem na cama depois desse game, porque realmente foi bem bizarro e bem aterrorizante a experiência. Gostei demais, tá? Tá aprovado? Um beijo, valeu falar até mais a nós e tchau!